Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Sem Camisa.com Pra você aqui no canal do Residencial 6 Você tá vendo aí no campo do lado esquerdo Com essa camisa azul Azul, bonito né? Um azul Celeste, parecendo o do Uruguai E o New York City, a direita de verde O Portland Timbers, esta é a última rodada Da fase inicial Da primeira fase Da Copa 50+, e a décima rodada O Timbers vai dar a saída, eu sou o Sérgio Botarelli Estou aqui com o Jonathan Cooke Ele vai passar as escalações das duas equipes E comentar a partida, fala Jonathan, bom dia Bom dia Sérgio, bom dia aí aos telespectadores Internautas aí do Sem Camisa.com Mais um jogo aqui pra gente Se deliciar com os jogos do Alfa Verde 6 O Portland Timbers contra o New York City O Portland Timbers vem com um capita Dois João Leme, o três Zola tá suspenso Quatro Merchid, cinco Palito, seis Gil Sete Camilo, oito Calu, nove Rosseto Dez Pep, onze Paulão, doze Lira Treze Caixa, o técnico é o Rony Mas hoje acho que quem substitui o Rony é o Lira Olha, quase o Jajá faz o gol Deu uma saída errada de bola ali do Palito Jajá pegou, bateu cruzado Defendeu o goleiro do Tufão Olha, esse é o mau time do Timbers Rubinho Gol Do New York City Rubinho, artilheiro do campeonato Número oito na saída errada do Timbers O Portland Timbers passando duas vezes na defesa Rubinho não quis saber, sem goleiro Praticamente meteu pro gol Abertura do placar No primeiro minuto de jogo Um a zero para o New York City, Jonathan É, e no lugar do Capita hoje no gol Capita no banco é o Tufão, né Então, já toma o primeiro gol ali Olha lá Olha a chegada de novo do Rubens Defende o Tufão, põe pra fora Que pressão, hein Pressão, o New York City não deixa nem eu falar Do time do Portland Timbers, né Vamos lá, o New York City vem com o Marcelão Dois milhadão, três classe A Quatro Capixaba, cinco Iucinho Seis Percy, sete Rubens, nem o capitão Olha aí, o oito é o Rubinho O nove vai ano Dez Marcos, onze Zeca E o doze, o Jair Simões Já já omita o técnico É o João do Vale É, o time do New York City Tá humilhado Nossa bola dentro do ar Tentou o Jajá, tirou dali o palito Volta pro Pepe Na direita tem Camilo Ele prefere na esquerda pro Paulão De primeiro na direita Muito forte o passe A bola sai pela linha lateral Arrimeço que favorece o time do City Que já no comecinho do jogo Abriu o placar O Rubinho Que é o artilheiro do campeonato Deixa eu até pegar nas minhas anotações aqui O Rubinho Ele chegou a Onze gols Onze gols no campeonato O vice artilheiro É o Cabral Com sete Do DC United Que não joga na rodada Já fez todas as suas partidas Tá classificado, né Os cinquenta mais já estão definidos Os classificados Aí a briga por posição Pra ganhar vantagem no empate Olha a chegada do Merchid O time do Orlando City É quem tá fora Não venceu nenhuma partida Na última Na última rodada Deu o W.O. E joga nesta rodada Se tiver time Que na última não teve Se tiver time Joga nesta rodada Contra o Los Angeles Galaxy Que defende a liderança Que isso, Zé Júlio O Orlando City Venceu sim Com dois gols seus É, na semana passada O W.O. do City A gente bateu uma bolinha Com a rapaziada Foi bem bacana, inclusive E hoje o tempo tá fresquinho Tá bom pra jogar bola, né O que não tá bom É os mosquitos Aqui na cabine Tá cheio de mosquitos Aqui, bicho Tá muito ruim Na cabine boa Gostei, hein Traz o repelente aí, por favor É, tô precisando do repelente Apesar que esses mosquitinhos aqui Acho que eles nem mordem Não mordem Eles nem picam, na verdade É, você que tá acostumado Com picas duras, né, Zé Júlio Não, não tô Você não tomou uma picadura de pernilongo Você falou Não, é você que tomou Eu não tomo, não Que isso Você falou pra mim Que tomava muita picadura de pernilongo Pernilongo enche o saco Que passa com um hornet Na sua orelha É, é verdade Aí você jogou no classe A Na esquerda pro Zé Confesso que eu queria ter um retrovisor Um limpador de parabrisas É, um parabrisas aqui Pra ficar assim, ó Tem bastante mosca aqui Não sei o que tá acontecendo hoje aqui Parece que tem um bicho morto aqui Você tomou banho essa noite? Tomei, tomei Eu tomei Será que é porque você está com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras? Não, eu não visto essa camisa Essa camisa não Eu estou com a camisa do meu glorioso Ceará Sporting Club Que ontem enfiou nabo no Internacional Que é nosso freguês Sai jogando aqui o Gil O Rubens tava me chamando de corintiano aqui Quando eu cheguei aqui, rapaz, tá doco Tá de brincadeira, né, Zé Tá de brincadeira Olha o Pepe Levantando a bola no campo de ataque pro Palito A bola era ótima do Pepe Lançamento perfeito Mas o Palito não teve domínio A bola ficou na mão do Marcelão Que saiu jogando errado O Zeca meio que desistiu Ele ia deixar o Palito sozinho, né Que o Palito não teve domínio O campo tá meio escorregadinho, né Molhado O Zeca aqui, o Zeca aqui do Residencial 6 não tá fazendo nenhum tipo de protesto, né Ele veio jogar normalmente, né Porque o do Santos, né Colocou o Santos na justiça, né É, ele deve tá indo a caminho do Palmeiras, viu Ou Corinthians, né, Zé Acho que tá mais pro Palmeiras É Você gosta do Zeca, não? Bastante Eu não gosto, não Acho fraco Você lembra que eu te falei que ele, pra mim, era o melhor lateral do Brasil Depois do Guilherme Arana? Você é maluco Você é maluco Depois do Guilherme Arana Tem o Diogo Barbosa também, que é ótimo É bom jogador também, mas pra mim Joga contra o Palmeiras amanhã É, mas pra mim o Guilherme Arana e o Zeca são os principais E o Diogo Barbosa O lateral esquerdo que tem a perna destra já começa errado Olha a chegada do Palito na dividida com o Marcelão Ficou melhor pro goleiro O Vitor Luiz também tá bem no Botafogo Fez uma bela temporada Olha, eu prefiro o Vitor Luiz do que o Zeca pro Palmeiras O Vitor Luiz já é do Palmeiras Meu, só vai devolver O Botafogo vai devolver o Vitor Luiz Porque acaba o contrato de empréstimo Fica com o Vitor Luiz, cara Se eu sou o Palmeiras, vai ficar com o Vitor Luiz Acho bem melhor Inclusive ele faz falta no Ceará Ele faz falta no Ceará Mas o lateral esquerdo do Ceará está indo para o Santos É o Romário Ele é o... O Romário é aquele que jogou no Havaí? É, é o Romário do Havaí Ele mesmo É, ele mesmo, o cara é que é Exatamente E ele vai pro Santos? O Santos tá interessado, já abriu o negócio Olha, toca pro Paulão O Paulão meio que errou o chute Não pegou bem na bola Passou a direita o goleiro Marcelão Mas quase marca o Paulão, hein? Que chegada Chegada boa E o Mercedes falou Se você para a bola, Paulão Você faz o gol Tava sozinho, né? Tinha liberdade pra parar, pensar Acho que ele quis surpreender o goleiro Marcelão E acabou errando É, só complementando a tua informação O Romário tá já negociando a sua ida pro Santos em 2018 Eu vou dar a minha opinião Eu que acompanho o Ceará, todo jogo Pro Ceará é um jogador importante A hora de chegar do Rubinho Já eu falo O Tufão fez o defesa, escanteio Pro Ceará é um jogador importante Mas acho pouco pro Santos Acho que pro Santos é jogador fraco É jogador pra time médio e pequeno O Romário Se bem que na Série A do Havaí De 2016 Eu achei que o Romário fez um grande campeonato Você achou? Desculpa O Havaí não fez um grande campeonato O Romário fez um grande campeonato pro Havaí O jogador fez Olha, sinceramente Cara Acho que ele sabe jogar Série A Espero que ele dê certo Ajudou muito o Ceará Espero que se ele for pro Santos Ele vá bem lá e tal Mas se eu fosse apostar nisso Eu acho que ele é uma boa reserva Pra qualquer time do Brasil É, mas ele não vai chegar pra ser reserva não Será? Não vai não É porque o Giammota não é lateral O Giammota é meia O Giammota tá improvisado O lateral esquerdo do Santos Nem o próprio Santos quer utilizar Que é o Caju É, o Caju O Caju é muito fraco Não foi vendido? Acho que o Caju ainda tá no Santos Acho que o Caju foi pro início, hein? O Caju? Nossa, se ele foi pro início Ele conseguiu um negócio Que baita empresário O Santos tá sendo lateral esquerdo Pro Romário vai chegar pra ser titular A não ser que eles tragam alguém Com mais... Com mais... Com o Triguinho Nossa, o Triguinho Olha a chegada do time do City Toca na frente Era pro Jajá Fez o corte ali O Mershid Fez a interceptação Eu ouvi papo, Sérgio De que o Zeca Tá quase fechado Com o Sport Club Corinthians Pogues O Arana vai embora, né? Assim, entre o Zeca E o Moisés Eu prefiro o Zeca também Se for pra ficar o Moisés Como titular Eu prefiro que traga o Zeca Era a chegada do Jajá Fez a finta em cima do Mershid Cruzamento dentro da área Passou pelo Rubens Vai embora pela linha de fundo Que jogada perfeita Do Jair Simões Além da... Eu dei um corte pra cá Me lembrou, sabe o que? O Danilo Que joga no Corinthians o Meia Sabe quem me lembrou? Quem? Messi Nossa senhora Esse foi longe Foi longe até demais É, eu também acho Porque o Jajá É infinitamente melhor que o Messi É bem melhor Nossa, o Messi Não graxa chuteiros do Jajá Inclusive que chuteiro é bonita Parece que jogar de habilidade Cortou pra um lado o Moisés Cortou pro outro Mas assim Eu vou dizer Só pra completar A conversa aqui sobre o Zeca Eu não acho ele um grandíssimo lateral Como as pessoas falam Mas assim Também não é É como você fala Mas não é horrível não É muito difícil Achar lateral esquerdo bom É muito difícil Sinceramente Tem ele O Deus O mito Aedes egípcio Aedes egípcio Ah tá Aedes egípcio Tá Então Então pra O Egídio Por exemplo Eu gosto O Egídio é um bom reserva Eu vou falar pra você A galera fala mal do Egídio Eu gosto do Egídio Pode ver Quando o Egídio não tá no Palmeiras O Palmeiras não ganha jogo Se você Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Vamos supor que o Corinthians Contrate o Zeca E fica com o Zeca E Moisés E o Palmeiras Fica com o Vitor Luiz E Egídio Eu acho que o Palmeiras Tá melhor de lateral esquerdo Eu também Mas na minha opinião Vitor Luiz titular Egídio reserva E Zeca titular Moisés reserva Pra mim O Palmeiras Essa é melhor Eu acho que seria boa O Egídio e o Zeca Ai Você prefere o Egídio Do que o Vitor Luiz? Muito melhor Nossa Tá maluco Olha o Gil Tô aqui na frente Era pro Paulão Fez o corte É pro A C A Marcinho Você prefere quem? O Marcinho Ou Palito Puta difícil hein cara Te coloquei mal Os lençóis É Colocou Eu vou ficar com o Marcinho Olha a chegada Do Rubinho Golaço Gol Do New York City Rubinho Número 8 Partilheiro Chegou a 12 gols Do Caparato Um gol de categoria A chegada É um ataque do Marcinho Abertura de bola Na esquerda Rubinho Puxou pra perna direita Deu um tapa No canto esquerdo Do Tufão Sem chances Pro goleiro do Timbers Vai construindo Uma vitória Até tranquila Pro City 2 a 0 Neste momento Jonathan Que golaço Que categoria Ele que hoje joga Com uma faixinha De capitão Ali ó O Rubinho É o segundo dele Na partida E esse foi uma pintura Em Sérgio Olha o Paulão Tentando tomada de bola Mas bateu mal Ficou tranquilo Pro Marcelão Você fazer a pergunta É difícil Porque assim O palito Tecnicamente O Marcinho É melhor que o palito Com a bola no pé Assim tem mais habilidade Armação de jogo Mas o palito Cara Ele é Ele se doa Bolivalente demais 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 Tá em todo lugar do campo É brincadeira Que o palito Corre Então eu gostaria De ter os dois Do meu time Aí você quer demais Mas eu acho Só que o Marcinho Então eu acho O Marcinho Mais decisivo Acho que pra decisão O Marcinho É mais forte Do que o palito Olha o Marcinho Lança na bola No campo de ataque Pro Zeca Fez o corta-luz Pro Jojá Jojá bate em cima Do Tufão O Tufão saiu bem E o Zeca Fez um belo corta-luz Jonathan Bela jogada Ali o Zeca Fazendo aquele corta-luz Primordial O Jajá Com a sua técnica Apurada Tentou Mas aí o Tufão Saiu muito bem Nos pés dele Eu e o Jonathan Estamos parecendo Dois loucos Espantando os mosquitos Olha o Marcinho Eu vou começar a matar Tomou bola no campo de ataque Dentro da finta Mas aí o Camilo toma dele Eu não queria matar não Mas vou começar a matar Não, você não começou a matar ainda Pelo amor de Deus Você não começa agora O que você está esperando Está ouvindo aí? É Assim você não vai matar nada não Está aí o João Leme Não dá para o que você for matar Assim é a transmissão É Chegou dali o Rubens Façou e já lançou na frente Pro Rubinho Campo de ataque pro Marcinho Que bola do Rubinho Marcinho na trave Voltou o Rubinho Pra fora Ô Rubinho Vamos conversar aqui Rubinho Você já fez dois gols no jogo Mas vou dizer uma coisa pra você Você vai ficar sem a sua cerveja Paulaner Ô Rubinho Que isso hein Que gol Tudo bem que a bola veio rápida Ele estava na corrida Pegou na passada o chute Mas estava sem goleiro No chute do Marcinho na trave É Lance para ir na acreditível Futebol Clube Como diria o nosso amigo Milton Leite Que beleza Que beleza hein Rubinho Alô que isso Mandou a bola lá no residencial 4 Vai embora o Melhadão Na direita a bola com o Rubinho Tá o autor dos dois gols Linha de fundo Pintou o cruzamento Colocou na segunda trave pro Marcinho Passou pelo Camilo Marcinho domina Passou pra receber também Rubens ali na entrada na área Marcinho fez a finta A vitragem falou que não foi nada A Mertid ficou com a bola Mas aí passa errado na sequência Eu achei que foi falta do cara Não teve força Mas falta Oh meu Deus Bloqueou né Fez ali a Como é que fala? O jogador entra na frente Olha o Rubens Obstruiu Bateu pra fora Obstruiu Exatamente Obstunção Foi isso mesmo Escanteio pro Siri No chute do Rubens Bola desviou na defesa Escanteio Melhado vai na cobrança Tá nervoso? Esses mosquitos me deixam nervoso Nervoso Não mas tem muito mesmo Hoje aqui tá demais Olha o Melhado Cruzou lá dentro da área Tirou de cabeça o Mertid Se tivesse aqui o incensido Eu jogava a nossa cara aqui Olha o chute de fora O Tufão defendeu Voltou Melhado com a sobra Chute Defendeu O goleiro Tufão O Jajá tava lá em cima da linha Ele só tava esperando Pra empurrar a bola pra dentro Tava estilo Davidson ali Que ele é fã Meu Deus É o posicionamento correto Do atacante Meu Deus do céu Alguém traz um detetizador aí? Um detetizador? Vai na cobrança Descanteio O Rubens Cruzou lá dentro da área Rubinho não conseguiu a finalização Ficou enrolada A bola dentro da área Sobrou pro Jajá Gol Do New York City É do craque Do mestre Do monstro Do deus do futebol Jair Simões Do Jajá Acabou sem goleiro hein Jajá Mas tudo bem Vamos dar esse crédito pra você Meteu pra dentro do gol Mais uma Saída Estranha do Timbers Não conseguiu afastar a bola Um esperou pelo outro O Gil esperou pelo Camilo Camilo esperou pelo João Leme João Leme esperou pelo Pepe Que esperou pelo palito Ninguém tirou Mola sobrou O Jajá meteu pro gol Três para o City Zero para o City Zero para o Portland Timbers Agora é o momento da Parada técnica de Jonathan Que golaço hein Sérgio Que golaço Ali agora você vê uma coisa Linda Maravilhosa do futebol Zola indo lá Zola indo lá Pedindo desculpas pro Valci Olha lá Que imagem Vamos aplaudir Atitude de homem né Atitude de homem Atitude de um cara honesto De um cara do bem De um cara que joga muita bola Esse é o Zola Zola E o Zola que foi considerado O garoto atento do outro jogo né Ele jogou muito A gente vai falar com ele aqui agora Zola primeiramente A gente quer aplaudir aqui A sua atitude Reconhecendo A gente falou aqui Atitude de um homem de caráter De um ser humano do bem De um cara que joga muita bola Parabéns pela atitude E a gente ficou né Muito emocionado 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 Porque atitude de homem honesto Homem do bem Homem com caráter Que é o que você é Parabéns É Na realidade Eu refleti muito Foi um momento De perder a cabeça Mas não poderia deixar de pedir Como homem Desculpa a um homem Que estava trabalhando Pra ganhar o sustento Da sua família E eu vim Pra fazer a jogada que eu fiz Que não tem defesa Mas também tem que ser muito homem Pra chegar e dizer pro cara Me perdoa Eu errei Espero não fazer mais É isso Valeu Zola Parabéns de novo Homem Honesto Homem de bem Tá aí o Zola Que foi escolhido o garoto atento E agora É É homem Muito homem Muito Muito do bem Muito legal Muito legal A atitude do Zola De conversar ali com o Valcic É Claro Aceitou as desculpas Muito bacana Tá ultrapassada Esta página ruim Aqui do campeonato deste ano Já virou a página Já vamos Pro restante final Do campeonato Sem nenhuma rusga Entre a arbitragem E o Zola Jogador do Timbers Que hoje está suspenso Por conta da expulsão No jogo passado E como ele mesmo falou Sérgio Não tem defesa na atitude Porém É Não é defendendo Mas Futebol Cara Quem joga futebol Sabe Às vezes o cara Perde a cabeça É O futebol É isso Cara Eu mesmo Eu já dei porrada Em todo mundo Cara Eu falo a verdade Jogando bola Olha o Jor Tô confessando os podres E Eu jogo VARSA Então Vocês sabem como que é VARSA Sérgio Copa Kaiser Meu Deus do céu O que já teve de soco na cara Tiro pro alto É É incrível É futebol Cada favela Que você vai jogar É Cada lugar Que meu Deus do céu E acontece Só que ele falou Uma coisa muito certa Tem que ser mais homem ainda Pra você chegar no cara E pedir desculpa Sim E você vê que ele tava É uma humildade Você vê que o Zola tava visivelmente Quando ele chegou abatido Olha lá como ele tá agora Tá sorrindo É Parece que ele tirou um peso Das costas dele Fez muito bem É, tirou mesmo E o Zola foi muito bom Tem dúvida nenhuma Um homem de caráter Eu me de bem Como eu havia dito E falando agora do gol Antológico do mito Do deus grego Do futebol Eu tinha ver aqui Foi o primeiro gol dele no campeonato? Acho que foi o primeiro gol, hein? Não Que isso Acho que ele já veio errada, pô Olha só Não, se o Zola já fez o primeiro gol aqui Eu coloco a camisa do Palmeiras Quem marcou pra New York City O Percy fez um O Marcinho fez O Marcinho e o Rubens Fizeram três cada um O Vaiano fez quatro O Vaiano que hoje não tá Fez quatro E o Rubinho fez doze Então O Zola já não havia marcado Se for o primeiro gol dele Eu coloco a camisa do Palmeiras O primeiro gol dele no campeonato Você vai ter que colocar a camisa do Palmeiras Muito difícil pra mim Como um torcedor do Santos Futebol Clube Irei colocar a camisa do Palmeiras E do Atlético Tucumano Tucumano da Argentina Ô Sérgio E o gol Um gol maravilhoso Maravilhoso Já já Difícil A bola pegou na trava Entrou Golaço O primeiro de muitos Creio eu Do Jair Simões Que vai ser decisivo Nessa reta final Será que ele vai ser artilheiro do campeonato? Se ele fizer mais onze Ele empata com o Rubinho Tem tudo Tem futebol pra isso Ele tem Tá aí o Ilcinho Entrou agora há pouco O cara do Meliado Sai pro jogo aqui Com o Rubinho O Ilcinho tem um cabelo bonito Cabelo de ator Como é o nome daquele ator Lá da Gol Que é Tarcísio Meira Tarcísio Valeu Rubinho Aprenda pro Rubens Taricosta pro Pepe Solta atrás pro Rubinho O Rubens Ney Que eu vou torcer pra ele fazer um gol Porque Eu posso no gol Cobrá-lo de um jantar especial Na casa dele Que ele falou que ia chamar a gente Você lembra? Com vinhos Aqueles vinhos de dezenove mil Que eu nunca tomei na vida Dezenove só isso? É Ah que isso O vinho que esse Que esse homem toma Rapaz É quase cem mil reais cada um Que isso? Oxe Isso aí envelhecido em barril Desde mil oitocentos e Tarará Desde o Mundial do Palmeiras? Boa Desde o Não Não existe Em 1951 Não existe Não existe Que isso Desde o século XVIII Como vocês desmerecem uma história Que está escrita no futebol Cara você pode voltar lá nos primórdios No Homem das Cavernas E vir ano a ano Até hoje Você não vai ser o Mundial do Palmeiras Eu sou o Santista E a FIFA fez O Palmeiras não tem o Mundial O que é que se precisa Para saber disso A FIFA não fez mais Que obrigação de reconhecer Os títulos do Santos E o Palmeiras está lascado Sabe por que? Espera Deixa eu falar Falando sério agora A FIFA não fez mais nada Que serve de que Reconhecer os três títulos Do São Paulo É isso que você acha mesmo É isso que eu acho E os dois títulos do Santos Tinha que reconhecer Porque é brincadeiras à parte É campeão Só que o Palmeiras Eu vou tirar uns prints O torcedor palmeirense O torcedor palmeirense Ele não tem que ficar chateado Porque entidade nenhuma Apaga uma história Que foi escrita Dentro de um campo de futebol Certo? E o Maracanã Com mais de 70 mil pessoas Na época cada vez E foi logo depois O Maracanã Entendeu? O futebol brasileiro Estava entristecido Por isso que fizeram a Copa Exatamente O futebol brasileiro Estava entristecido A Copa foi arrumada Para isso Só que o que aconteceu Logo em seguida O Palmeiras representou O seu país muito bem Conquistando o primeiro título mundial Independente se FIFA reconhece Até porque Se você Não sei se você Está sem dizer Mas em 1951 A FIFA não existia Sim Então não foi a FIFA Que inventou o futebol E muito menos A FIFA que vai Você acha que Fluminense E Palmeiras Então tem que ser reconhecidos Com certeza Campeões mundiais Tanto Fluminense Quanto Palmeiras Acho que não precisa Nem de reconhecimento É o que eu sempre digo Para o torcedor palmeirense Se você sente isso Ok Para o torcedor palmeirense Para quem Para quem entende de futebol Para quem respeita Uma história de futebol O palmeirense tem que ficar tranquilo Até porque a FIFA Reconheceu esse título Do Palmeiras em 2003 E depois desreconheceu Eles falaram Eles não falaram nem Campeão mundial Eles falaram campeão global Uma coisa Eles falaram outro Não, não Global foi o ano passado Eles reconheceram Como a nível mundial A nível global É então Só que em 2003 Eles reconheceram Com documentação Como campeão mundial Até a Copa Miki lá Acho que o São Paulo Foi campeão da última vez Aquilo ali também É nível global Você enfrenta time De outro país É nível global É igual o intercontinental Você pegou o time da Europa Campeão intercontinental Aí porque assim Sérgio É o seguinte Explicando um pouco melhor O que está na história A FIFA Não sei se você sabe disso Mas tem vídeos e tudo Da própria rede Globo A FIFA reconheceu O Palmeiras Como o primeiro campeão Do mundo Em 2003 Só que aí E por que reconheceu Aí que a gente tem que entender Porque é um tal De reconhecimento O Corinthians pagou O Santos Era campeão do mundo Até então Depois a FIFA Não colocou mais no site Aí tirou Aí agora voltou Realmente a FIFA É uma vergonha Tá certo Delateral O time do Do Portland Timbers Já cobrado Aí o Pepe Do outro lado Tem a posição do Palito Vai chegar aqui no Palito Tá perdendo de 3 a 0 Aí o Palito Bate de fora Marcelão de soco Tira Aí o Rubens Completa Ganhei Olha aí o Rubens Nem parecia eu Ganhou o Leitão Ganhou o Leitão Ganhou o Leitão o Rubens Ele já apontou aqui Ganhei Por enquanto ele ganhou Tá aí a bola com o Pepe Lançou o cabo de ataque Pro Mershid Colocou pra pegar o Mershid Fez a finta no Persi Mas aí o Rubens Tava esperto Coloca a bola pra fora E escanteio Pepe vai lá pra cobrança Chamou o Paulão Falou pro Paulão E lá pra área O Paulão tá como zagueiro Aqui É mas se o Paulão Sai o Lira Fica com o Marci Então acho interessante O Pepe chamou Porque o Paulão É de maior estatura Vai, chama o Lira Pra recompor e vai Apesar que o Lira Já tá aqui no Rubinho Na cobrança Toca atrás pro Mershid Parte Persi no meio do caminho Tira Bola volta pro Pepe Mershid Lá dentro da área Gil e também o Camilo Agora pro Camilo Fez boa tabela Camilo com o Mershid Mas aí a bola Sai um pouco nas costas Do Mershid Que não teve domínio Bola volta pro Pepe Fez a finta em cima do Zeca Tocou pra ninguém Ele achou que o Gil Abriria aqui na esquerda O Gil fechou dentro da área Ele dá o passe Não tinha ninguém Do Timbers aqui do lado esquerdo A bola sai pela linha lateral Aguemesso Para o New York City Você como jornalista Não como torcedor Você não reconheceria O Campeonato Mundial do Palmeiras? Não, eu acho que Se o Palmeiras Se o palmeirense Que Principalmente aquele que viveu a época Viu como foi Se se sente campeão mundial Cara, aí realmente Não interessa o que a FIFA diz Eu tenho essa opinião Você, o que você acha? Não, não tenho o que falar Porque na época Eu não tava lá Era reconhecido como mundial Porque, ó O do São Paulo Do Grêmio Do Flamengo Olha o chute de fora Defendeu O Tufão Coloca pra fora Eu lembro E era reconhecido Por todos Como campeonato mundial Inclusive pela FIFA Que não existia o mundial antes Inclusive pela FIFA É, a FIFA Não, eu não sei pela FIFA Que a FIFA sempre Se você pegar o jogo do Grêmio Sérgio Só interrompendo O Grêmio na final Que jogou contra o Foi quem? O Grêmio jogou na final? É... O Bar de Munique? É, acho que foi o Bar de Munique Você vê Tem uma foto Que os caras colocaram lá Foi o Borussia Dortmund Foi o Borussia, acho Não, o Borussia foi quando ganhou O Borussia ganhou Quando foi pro Mundial E o Grêmio E o Grêmio Se você vê num print Os caras Olha lá Marcinho, um toque de cabeça Lá dentro da área Tirou o Paulão Os caras fizeram um print Tá lá FIFA Do lado direito Nas placas Aí eles Dizem Não existe Dizem reconhecer Mas não reconheceram O Mundial do Grêmio Aí depois Agora reconheceu Porque assim A FIFA A FIFA é uma piada Ela não Ó, o que acontece Vou explicar O Intercontinental Ele era chamado De Intercontinental Porque ele só tinha Os times da América Do Sul E da Europa Certo? Certo Aí eles chamavam De Intercontinental Esse Intercontinental Ele não era organizado Pela FIFA Mas a FIFA Carimbava, entendeu? Tipo, esse campeonato É oficial Não é um amistoso É um campeonato oficial Só que não é a gente Que organiza Então os patrocinadores Organizavam e tal Pra arrecadar uma grana Inclusive tinha aquele Patrocínio da Toyota Chamava de Copa Toyota Intercontinental Os times da Europa Os outros times Sempre reconheceram Como Intercontinental Porque era o nome Que era chamado Aqui no Brasil A gente sempre chamou De Mundial Porque você ganhava Aqui na América do Sul E enfrentava o time Campeão da Europa Então era reconhecido Como Mundial Como todo mundo aqui Inclusive os times Que não foram Pra esse Mundial Vou dar um exemplo aqui Corintiano Viu o São Paulo Indo pra lá O próprio Corintiano Sabia que o São Paulo Ia disputar o título Do Mundial Todo mundo concordava Com isso Certo? Todo mundo concordava Ninguém falava que não era Então Não é porque agora A FIFA organiza Que não era Então eu acho Que esses times Que foram reconhecidos Como campeões Mundiais Está correto O regulamento Não era o mesmo Eu também discordo Acho que tem que ter Um time de todos os continentes Inclusive eu discordo Até que o time da América E da Europa Já entra na semifinal Eu não gosto Eu não gosto Eu acho que tinha que fazer Um esquema Pra todo mundo jogar Contra todos Ou fazer grupos Eu acho que é um privilégio Que não pode acontecer Que você não pode desmerecer O time da África É mal organizada Porque a África Tecnicamente é pior Do que a América do Sul Não É mal organizada Certo? Mas já está mais próximo Do ideal Do que era antes É um título Que tem mais nome Do que organização E beleza Agora você perguntou Do Palmeiras Cara Acho que tudo bem Se reconhecer também Não tem problema nenhum Você concorda? Se reconhecer o do Grêmio Do Santos Não era a FIFA Que organizava Na época do Palmeiras Não era a FIFA Era a CBD É que a FIFA Ela interpretou Que esse campeonato Era mais válido Como mundial Do que o do Palmeiras É como se Daqui a pouco eu falo Olha o Zeca chegando Aqui na direita A bola Tocada pelo Marcinho Na ponta Sim, o pé de bola A bola era para o Rubinho Passou por ele Eu já não acho Sabe por quê? Só completando Como que você vai jogar Um campeonato mundial Contra um time só? O do Palmeiras Teve grupo de dois É como se Vou dar um exemplo aqui Não serve Não é exatamente A mesma coisa Mas é só um exemplo É como se Vamos supor Que o Flamengo Convidasse Para jogar aqui no Brasil O campeão da CONCACAF E o campeão europeu Convidasse assim Amigavelmente Para jogar um torneio Amistoso Entre aspas E vencesse E depois pedisse Para a FIFA Carimbar como Campeão mundial É mais ou menos Como se fosse isso Entendeu? A FIFA interpretou assim Esse eu estou falando A FIFA interpretou assim Não foi um clube Que chamou o outro Foi uma instituição Uma entidade Foi a CBF É como se a CBF Convidasse o time europeu Para jogar contra o Flamengo Aqui Vamos supor Porque na época Não tinha O Juventus Que jogou contra o Flamengo Era campeão europeu? Era campeão europeu Então porque já existia A Liga dos Campeões Certo? Copa dos Campeões Não, não Era campeão europeu Campeão Campeão nacional Então Caramba Não foi campeão No continente Mas é o seguinte Olha o Rubens Olha o Rubens Chegando Toca atrás Para o Marcinho Marcinho domina De fora da área Voltou para o Rubens Para bater Para fora Ele tentou tirar Ele tentou tirar Só que é o seguinte Você ganha Libertadores Com quatro times Foi o caso do Santos E foi para o Mundial É, o regulamento Era assim Aí você foi para o Mundial Contra um time só No Mundial de 51 Você tinha Todos os continentes O Estrela Vermelha Não, você tinha Um representante De cada continente Mas um era campeão Do continente Por exemplo Ele chamou A Juventus Poderia chamar O Manchester Vai Sim Por exemplo Mas é o que eu falo O de 2000 Também Por que? Então quer dizer Vamos supor O de 2000 Por que foi campeão? Sendo que o Boca Ganhou a Libertadores E foi para o Mundial E ganhou É isso Aquele ano A FIFA organizou O campeonato dela E a Toyota Fez o dela Que era o Intercontinental Ou seja O Coritiano comemorou Que zoou o Palmeirense direto Por fax agora Não, mas eu Como assim? Não entendi O Boca Juniors Está comemorando Por fax o Mundial Isso, é Igual o Flamengo Agora vale É, antes para eles Era intercontinental Agora a FIFA Reconhece como Mundial Agora vale O fax vale agora Só não vale É isso que eu falo É muita falta de respeito É muita falta É muita incoerência No futebol brasileiro Isso que você torce Para o Santos, né? Torço Olha o Zeca Bola para o Rubens Aqui na direita Para o Wilson Vai pintar o cruzamento Do Wilson Segura um pouquinho Mais a bola Só para completar, Sérgio Eu acho ainda Que a FIFA vai fazer Essa palhaçada E vai reconhecer Esse título do Palmeiras O Wilson chegando Defende o goleiro Tufão Porque tem muita gente Atrás agora Agora tem o seguinte Os palmeirenses Eles não podem É, querer Requerer o título Como Mundial Do 51 Desfazendo Dos demais Tanto desses Que agora foram reconhecidos Como do Corinthians De 2000 Porque, por exemplo O Mundial de hoje É o mesmo regulamento Dos de 2000 Só não é convidado Um time brasileiro Porque o Mundial Não é no Brasil Quando o Mundial For na Itália Vai ser convidado Para o campeão italiano Quando foram nos Estados Unidos O campeão Lá da Mas não tem isso não, Sérgio Todos os campeonatos São ou no Marrocos Não, é tudo bem Mas porque eles fazem Um contrato com esses países É, contrato isso Eles fecham sempre Com o Japão Ou Marrocos Ou Outro Catar lá Sei lá Já teve uns Quatro países Foda a caneta do pé Mas convidado De 2000 Para mim é a mesma coisa No Brasil O dia que fizer Se um dia fizer Na Inglaterra Vai ter o campeão Inglês lá É o regulamento A gente concordando ou não Eu não concordo Eu acho que não deveria ter É, mas o campeão De 2000 brasileiro Se eu não me engano Foi o Atlético Mineiro Não, não foi O campeonato foi em Em janeiro de 2000 Não havia sido campeão ainda Foi o campeão de 98 Meu Deus Não, é que assim Eles organizaram Com os campeões de 98 Mas foi em janeiro de 2000 Você sabe desse regulamento De 2000 Que o Palmeiras Foi convidado E o Palmeiras Doou sua vaga Para o Vasco Não, não teve isso não O Vasco Foi campeão em 98 Isso daí Foi com todos os campeões De 98 Inclusive o Manchester Foi como campeão De 98 Olha o casamento Lá dentro da área A bola bate no giro E vai pra fora Todos os convidados Bom, resumindo A FIFA é uma piada Foi em 2000 o campeonato Em janeiro Mas a referência Foi em 98 Entendeu? Os campeões Que estavam nesse campeonato Eram os de 98 Estranho O Corinthians estaria do mesmo jeito Se fosse 99 Porque ele foi campeão de novo Aí seria Palmeiras e Corinthians Não Vasco e Corinthians É estranho Entendeu? Deveria ser Palmeiras e Corinthians Pela proximidade Palmeiras era o último campeão Quando o campeonato ocorreu Mas aí eles chamaram o Vasco Que era o campeão de 98 Foi estranho mesmo Que foi um protótipo Foi o primeiro campeonato Organizado pela FIFA Aí depois eles foram Readequando E etc É, mas eu acho Mesmo assim Muito mal organizado Todos É, eu acho que dá pra melhorar Mas já tá bem melhor Do que era o Intercontinental Você tendo um 1-1 Representante de cada continente É bem melhor E o jogo, Jonathan? Um jogo Conversão demais, Jonathan É, um jogo corrido É que a gente quer esclarecer Essa dúvida que tá rolando Se a gente esclarece Aí pro público E a gente abre o microfone Pra próxima rodada Quem estiver assistindo esse vídeo Poder falar sobre isso É É o seguinte É Um jogo muito corrido Mas um jogo já resolvido Né, Sérgio? No primeiro tempo Futebol acontece O City foi bem superior É, o Manchester O New York City Foi bem melhor no jogo Tem jogadores que fazem A diferença ali O Rubinho O Marcinho O Rubensnei Né E o Portland Timbers Agora vai tentar E não sei se vai pro tudo ou nada Até que tem que ir pro tudo ou nada Né Ou faz o gol E faz uma virada Um empate História igual Allianz Parque Lembra? Cruzeiro 3x0 no Palmeiras O Palmeiras empatou O Portland Timbers pode fazer isso Ou Pode tomar de vez logo Igual Corinthians e Santos Aquele 7x1 É E acabar o jogo A gente vai saber daqui a pouquinho No segundo tempo De New York City E Portland Timbers Aqui no 100camisa.com Já já a gente volta Voltamos para o segundo tempo New York City E Portland Timbers O New York City vai vencendo O jogo por 3x0 Vai vencendo lindamente No placar Dois gols do Rubinho Um do Jair Simões O Rubinho Que já tem 12 gols no campeonato É um artilheiro isolado Da competição Aqui do 50+. Vamos ver se o Portland Timbers Vai ter forças Para pelo menos Empatar esta partida O Timbers Olhando aqui A tabela do campeonato O Timbers Ele é atualmente Peraí que eu Eu perdi aqui A tabelinha Vamos lá O Portland Timbers É o quarto colocado Vai chegando aí A 16 pontos Junto com O Los Angeles Galaxy Que ainda joga Então vai no mínimo A 17 pontos Com essa derrota Ele vai garantindo aí Que ficará em quarto mesmo E vai enfrentar O próprio New York City Esses dois times aí Se enfrentarão Na semifinal Caso assim permaneça O Portland Timbers Teria que tentar Uma vitória Se ele quisesse chegar A tentar A segunda colocação Para ter a vantagem Do empate Na prorrogação Na próxima fase Mas está difícil Aí o Mirchid Domina a bola Aqui pela direita Passou para receber O Caixa O Caixa entrou Agora há pouco Não conseguiu fazer A jogada Tirou dali O Classe A Ela volta lá Na direita Bola com o Rubens Pelo meio Com o Rubinho Rubinho na esquerda Para o Marcinho Fez a finta Em cima do Paulão Na direita Bola com o Rubens Domina Rubens Tenta fazer a finta No Paulão Volta para o Marcinho Atrás para o Zeca Zeca de novo Para o Marcinho Passou o Rubinho Lá dentro Para receber Ele prefere Atrasar A jogada Com o Zeca Na frente Para o Rubens Capixaba Nem passou Ficou lá Pedindo bola Lá na direita Está aí o Zeca Agora sim Capixaba Está aí o Capi Passou para receber O Rubinho Olha para ele Rubinho faz a finta No Pepe Toca atrás Para o Zeca Vai trocando passo O time do New York City Portland Timber Se segura atrás Para não tomar o gol Aí fechando os espaços Aí Rubinho Na esquerda Para o Percy Conseguiu ver Está saída O Percy Vai para cima Da marcação Cruzou lá dentro Da área Paulão Toca na bola Ela vai ficar tranquila Ali com o Tufão Tufão está jogando Lá na esquerda Bola com o Palito Virou do outro lado Para o Mierschid Passou para receber Aqui na direita O Gil Mierschid Segura um pouquinho mais Toca pelo meio Bola com O Pepe Passou para o Mierschid O domínio não foi bom Ficou tranquilo Para o Rubinho Passou do meio Rubinho Vai embora Vai carregando O Palito Aparece para fazer A marcação E toca atrás Para o Zeca Rubens Pelo meio Com o Rubinho Na direita Bola com Capixaba De novo Rubinho Vai bater o Rubinho Segurou Toca na esquerda Para o Percy Não bateu Segurou Tentou pelo meio Com o Rubens Fez o corte Mierschid Pepe Pepe Taí o Palito Palito para o Pepe Gil passa Pepe tentou Passa Bola bate no Rubens E sai Lateral para o Portland Timbers Aqui pela direita Tati Polímeros É o patrocinador Do New York City Enquanto A ML Serviços Financeiros Patrocina o time Do Portland Timbers Atento É a patrocinadora Master Aqui da Copa 30 Mais E também da Copa 50 Mais Taí o João Leme Lá na frente O Caixa Pé de Bola Lançamento Era para o Palito Errado Capixaba Faz o corte Pepe toca na bola Fica na direita Com o Rubinho Rubens Tentou o passo Para o Marcinho Rubinho pedia Marcinho ganhou No jogo de corpo Linha de fundo Tentou a finta No Paulão Que toca na bola E tira dele Bola tirada Zeca Volta para o Marcinho Na direita Bola com o Rubens Também na bola Rubens A perna canhota Toca atrás Para Zeca Capixaba Pelo meio tem o Marcinho Prefere Zeca De primeira Na direita Para o Rubens Na frente A bola com o Rubinho Paulão tira Na primeira Voltou Zeca Pega a sobra Bate Para fora Deu um toquinho Na bola de bico Bola foi para fora É tiro de meta Para o Portland Timbers Pois não É O Tá muito mais Para o New York City Fazer o quarto gol Do que o O Portland Timbers Fazer o primeiro O Portland Timbers Voltou recuado Total No segundo tempo Tá com todo mundo Atrás da linha da bola Para não tomar mais E tá tentando sair Agora para o jogo Quando tá com a bola Parece que tá ganhando o jogo Tá aí o Merchid Toca aqui na frente Para o Caixa Olha o Caixa Meteu no meio das canetas Cruzou lá dentro Na área Tira ali o classe A Passou batido o Rubens Ali Quando a bola Estava com o Caixa Tá aí o Percy Tocou para o Marcinho Boa bola O Percy se posiciona Rubinho também Marcinho pisou na bola Atrás para o Zeca Pediu a passagem Na direita do Capixaba Capixaba demora Para passar Agora sim Recebe a bola na direita Tocou na linha de fundo Para o Rubinho Pepe em cima dele Na marcação Está o Rubinho Pedalou Fez uma gracinha ali Para cima do Pepe Pepe espera A definição do Rubinho Ele toca atrás Para o Capixaba E o Rubinho é engraçado Que ele dava o drible E no Pepe Ele mesmo rachava o bico E no Pepe ia também Aí o Percy tentou bater Bateu em cima do palito A bola sai Cara como o Percy Está diferente Ele está sem a sua boininha É ele tirou o bonezinho É um boné sem abas Sem abas Que isso? É um boné sem abas Ah tá Você está falando De um cabelo Não O boné dele Era só um bonézinho Mas sem a aba Era tipo um boné Mas não tinha aba Era uma touca Não era um Sei lá Depois ele explica O que era Agora vai para o cabelo de ataque Aí o Percy Tentou passar a esquerda Ali para o Rubinho Fez a fita por dentro Bateu o Rubinho Tufão Spalman Agora vai ficar aqui na esquerda Percy correu para pegar E evitou a saída Que é jogo O time do City Cruzamento Direto para fora Linha de fundo É só tiro de meta Estou jogando aqui o Tufão Você deve ter ouvido Ao fundo aí agora há pouco O O O Ender estava batendo Um papo com a gente aqui Sobre o campeonato brasileiro Ele que é santista Já jogou a toalha Jogou a toalha Já disse que o Santos dele Não vai conseguir mais Chegar para o título Olha a bola para o Palito O Palito Tentou bater de primeira Poderia ter dominado essa bola Ele tentou de letra O Palito Enjoado Olha quem está chegando aqui É o Arleu O inventor do drible da vaca O nosso treinador Já está perguntando se a gente vai jogar Lógico que a gente vai jogar Arleu E aí Arleu Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem E o time Vai vir hoje para jogar ou não? Vai dar Vamos despedir hoje com goleada Com goleada? Essa é a nossa expectativa Mas vai ter gente para jogar Ou vai ter rachão de um? Eu acho que dá seis ou sete De repente tem uma vaga para você Aí sim Tá certo Aí o Arleu chegando agora Eu nunca ligue para minha mãe Que é essa voz Nossa senão ela vai se apaixonar Dona Valdívia Voz de locutor de novela De 1933 O Arleu perguntou Arleu Você sabe que a gente vai fazer o Orlando City Reagir nesse campeonato É já tem uma vitória Se mais uma vitória Já chega ali para se classificar Tem Vou fazer uma brincadeira aqui O Orlando City Com a vitória da semana passada Tem dez pontos Puta mesmo assim ainda não chega Que ele chegaria no máximo a três Não Chegaria a três E ainda não alcançaria o Portland Timbers Eu acho que o único jeito É suspender não só o Zola Mas o time inteiro do Zola E a gente substitui o time dele Tem razão aí O A arte manha do Arleu Para se classificar Para a chegada do Palito tentou virar para bater Bater em cima do Classe A O Orlando que joga hoje Contra o Los Angeles Galaxy No terceiro jogo do dia Olha o Classe A O Paulão Bola cego com o bole e tudo Ali o Marcinho Último toque foi do Paulão Lateral para o City Agora na cobrança pela direita O Capixaba Capixaba vai na cobrança de lateral Já arremessou a bola para o Rubens Está de costa o Rubens Toca na esquerda para o Percy Aí o Percy segurou Toca atrás para o Zeca Zeca para o Rubinho Na direita ele tem o Capixaba Aí a bola para o Capi Dominou o Capixaba Vai bater Capixaba Bateu o Tufão O Marcinho estava ali atrapalhando o Tufão Tentando chegar ali para a bola passar direto Mas o Tufão estava esperto Deu um tapa na bola Coloca para fora Escanteio para o New York City Lá pela direita Vai lá o Capixaba na cobrança de escanteio Você achou que foi falta Ninho Marcinho em cima do Tufão Normal Não achei nada Normal né O Tufão que sai bastante do gol Ele gosta de sair do gol o Tufão Está aí o Rubens Tentou pelo meio Zeca para fora O Zeca tinha liberdade Para bater para o gol Para tentar o domínio O Paulão apenas estava ali na marcação Mas estava longe O Zeca bateu Bateu para fora Bateu para fora Grande jogada né Do time do New York City Foi louco Aí o Classe A meteu a mão na bola Vai tomar Aí deu um miguezinho Vai lá amarrar a chuteira E tomou dois amarelos Então tem que ter Dos dois juízes Deram um cartão amarelo para o Classe A Classe A está saindo ali Está até acenando ali um positivo Obviamente né Está acusando ali Posso ser rude com o Classe A? Ah não muito Não muito Vai mandei Eu expulsaria direto Não que isso Não que isso Eu sou rude Aí você burlaria a regra do futebol Porque a regra diz que quando coloca a mão É A não ser quando é na linha do gol né Quando você evita um gol Aí tem que ser expulso Ele evitou um gol Porque o Merchid jamais perderia esse gol Está certo Você foi bem nessa Você foi bem Está aí bem né Está aí o Pepe vai bater em cima da barreira Voltou o Pepe Tentou bater de novo A bola subiu Capixaba não tocou Fica com ela O Marcelão O Marcelão parece o Ronaldo Do Giovanelli no gol ali Com seu bonézinho É e na época que o Ronaldo era goleiro Ele usava Cavanhaque É Exato Ronaldo Giovanelli que é roqueiro Quando ele tinha pelos ainda no corpo Ele usava Cavanhaque O Ronaldo Giovanelli que pra mim É um dos jornalistas né Entre aspas Mais engraçados do filme É ele é cômico né Ele é bem cômico Olha o Perci E o Denilson O jogo aberto é muito legal de assistir Se eu tivesse um programa Sérgio O meu programa teria que ser igual ao jogo aberto E eu E pra mim o jornalista O melhor jornalista do mundo O comentarista Se chama Paulo Roberto Morsa Nossa senhora Gosto muito O Morsa Olha o chute de fora Do Rubinho O rapaz tentou bater no meio do campo Bateu pra fora O Morsa é boa gente cara É assim Eu acho que as vezes Os comentários Ele é Mas ele faz de propósito Olha a chegada no Merchid Toca na esquerda pro caixa Então Eu ia falar Nos comentários As vezes ele exagera um pouco Mas ele faz de propósito né Porque o jogo aberto Tem esse perfil Mas o Transamerica Ele comenta direitinho Ele comenta bem Eu tenho amigo O Chico Garcia Esse é meu parceiraço Chico Garcia Você viu que ele falou No Twitter Sobre o Palmeiras O Chico Garcia Ele quase sempre tem razão Ele é muito inteligente O Chico é muito bom O Chico é muito bom Realmente E é bonitão né E é bonito Um galanzão E ele A namorada dele A Mila Que é parceiraça minha também Que também é muito boa gente Olha a chegada no caixa Chutou direto pro gol Aí fez a defesa do Marcelão E o jogo aberto Eu conheço gente que gosta E conheço gente que odeia Então Divide opiniões né Que tem gente que não gosta Da descontração né Do programa jogo aberto Mas é perfil né Tem gente que gosta desse perfil Tem gente que não gosta Eu gosto mais de assistir Quando eu paro pra assistir Eu gosto mais de assistir Quando é noticiário mesmo Coisa séria mesmo Mas Perfil Olha aí o O Merchid A direita pro Pepe Passou pra receber o Gil O Pepe virou do outro lado Pro Palito Chutou pro Ai Palito Achei que ele tinha chutado Mas ele deu o passe Pro Merchid Que não dominou Mas o Merchid Tava livre Sem marcação O passe do Palito Foi ótimo Mas o Merchid Não conseguiu o domínio Marcinho na esquerda Rubens Ninguém do lado direito Rubens segurou Toca atrás Para o Marcinho Rubinho Marcinho Novamente o Rubinho Bola na direita Pro Capixaba Na esquerda Pro Piaci Toca atrás Para o Zeca Zeca deixou de primeiro Pro Marcelão Na esquerda Pro Piaci Aí Percy passa Do meio do campo Aí ele tentou O passe pro Rubens Errou de muito passe Muito torto Ela ficou com o João Leme Que sai pelo meio Com o Merchid Na direita Tem o Caixa Ele prefere aqui Curtir a bola Com o Pepe Vai bater Pepe Cruzou pro Palito Nossa O Marcelão saiu Não achou nada Mas o Palito Também não conseguiu Cabeçada Só pegou ali na cabeça Tocou na cabeça Do Palito E saiu pela linha De fundo Tiro de meta Daqui a pouco Teremos a parada técnica Aqui no Residencial 6 Olha o Rubens Deixou atrás A bola com o Marcelão Tinha o Wilson Mas prefirou lançar Na frente E não tinha ninguém Paulão Vai lá Faz a cobertura Domine sai jogando Com o Tufão Olha o Lira Mandando o Tufão Ir com a bola Mas não pode Ou pode Pode Agora a parada técnica Com 15 minutos O jogo está parado Para a reidratação Dos atletas O jogo deu uma mornada Agora O Ciro não está Indo mais pra cima O Portland Timbers Também não tem forças Bem menos chances De gol no segundo tempo É Com a saída do Classe A Sérgio Eu creio que Saída sim Tomou o amarelo E saiu O Portland Timbers Até teve oportunidades Ficou meio aberto O Caixa teve algumas oportunidades O Mertid Aquela que passou por ele O Palito Aquela que ele tentou de letra Porém É um jogo Agora que só restam 15 minutos É Acho muito difícil A reação do Portland Timbers Acho que o New York City Teve até a oportunidade de fazer mais Tirou um pouquinho do pé Ali Sabia Sérgio Acho que tirou um pouquinho do pé Então o jogo Meio 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 Parelho Meio Agora nesse segundo tempo Porém Com muita Com muita Superioridade do Do New York City Na minha opinião É O New York City Vai garantindo A primeira colocação E Interessante Que esses dois times Vão se enfrentar Na Na semifinal O primeiro pega o quarto Então o Portland Timbers Vai Ficando mesmo Na quarta posição Com Com 16 pontos E o New York City Vai garantindo A classificação Como o primeiro colocado Do campeonato Com 20 pontos Então O New York City Enfrenta o Portland Timbers Na semifinal Se persiste esse resultado E aí Em caso de empate Teremos prorrogação E na prorrogação A vantagem do empate É do Do New York City Por ter feito Melhor campanha Do que o Portland Timbers Os jogadores vão Batendo um papo ali Passando aqui Rapidamente Aproveitar o tempinho Para passar aqui A lista de goleadores Do campeonato O Rubinho É o líder De gols O artilheiro Do campeonato Com 12 gols Depois vem o Cabral Do DC United Com 7 gols E o Giovani Do Los Angeles Galaxy Com 6 gols marcados Metade Do Rubinho Esses são os 3 primeiros Do New York City Ainda marcaram O Marcinho e o Rubens Cada um marcou 3 gols O Vaiano Marcou 4 gols E o Percy E o Jair Simões Marcaram um gol Cada um O time do Portland Timbers O artilheiro É o Palito Com 5 gols marcados A gente citou aí O Palito Aí tem ainda O Rosseto Merschid Com 3 gols No campeonato Pelo Portland E o Pepe Que tem apenas Um gol marcado O New York City Já voltou Pra Pra Recomeçar aí O segundo tempo Na reta final Portland Timbers Ainda tá batendo um papo Ali o Lira Tá conversando com a galera Santos Laguna A galera do Santos Laguna Do Toluca Já vai chegando por aqui Daqui a pouquinho Tem um grande jogo Edu O time vai vir Com menos gente hoje O Santos Laguna Será que vai faltar gente? Cara Espero que não Espero que o time Continue honrando o campeonato E tem que vir Não importa se tá desclassificado ou não Tem que ir até o fim E é o que a gente espera Agora Vamos ver Tem mais 15 minutos Pro time chegar É Daqui a pouco tem Tem Santos Laguna O jogo é Santos Laguna E Cruz Azul Cruz Azul e Santos Laguna Cruz Azul já tá por aqui Cruz Azul que O time do Cruz Azul já tá aqui É o atual líder do campeonato Joga por uma vitória Pra garantir a liderança Tem 17 pontos Se vencer Chega a 20 Garante a liderança E vai pra Pra fase de De semifinal Com a vantagem De poder empatar na prorrogação O time do Santos Laguna Já está eliminado Ele só chega A mesma pontuação Do América Mas aí o América No No critério de desempate Que é O confronto direto O primeiro critério É o confronto direto Ele venceu O Santos Laguna E tem a vantagem Aí o Mersid Você vê como o confronto direto É importante E assim Quando você joga Contra aquele time Você não sabe Se lá na frente Você vai precisar Desse critério De desempate Pra Pra se classificar Acaba que no final Você fica Com aquele time Em disputa E você acabou Perdendo o jogo É verdade É bem interessante Esse regulamento Esse regulamento Que foi o canal É meio que sorte Que você vê Vamos supor Que o América O América não joga mais Vamos supor Que o Santos Laguna Vencesse o jogo hoje Ele chegaria É a mesma pontuação Do América É a mesma campanha Só que ele perdeu Pro América Então quer dizer O América Só vai se classificar Por isso Ele fez a mesma campanha Exatamente a mesma Mas vai se classificar Porque venceu A partida Chave Que nem ele sabia Que seria a chave Quando venceu Lá atrás No começo do campeonato Olha a bola Voltando aqui Pro Zeca Passou na esquerda O Capixaba Correr com ele O Camilo Capixaba dominou Fez o break Toca pelo meio Rubens fez o corta-luz Pro Rubens Passou pelo O Gil caiu ali O Gil sentiu a dor Ali na perna esquerda O Rubens até parou o jogo Pediu pra arbitragem parar Ele vai colocar a bola Pra fora Pra atendimento ao Gil Porque eu acho que Bateu o joelho Com o joelho ali É realmente O Rubens tá fazendo Uma massagem no joelho ali Cara quando bate O joelho com o joelho Dá aquele choque É uma dor terrível Doi demais É pior que Paulichinha Famosa Paulichinha Dor do joelho Quando se encontra Com o joelho É terrível Ali ó O Rubinho tá movimentando Ali a perna esquerda O Gil também tá andando Normalmente Acho que Não vai ter problema O Gil tá saindo Pra entrar do João Leme Mas Mas por opção do Lira E tá tudo bem com o Gil Cobrança de lateral Aqui do New York City Aí Rubinho Pelo meio com o Rubens Rubens virou De frente João Leme Ficou pra trás Ele toca por dentro Jaja Vai bater Jaja Em cima do goleiro Tufão A bola foi pra fora Escanteio Pro New York City O Capixaba Ficou reclamando Porque queria a bola Na esquerda Ele passava com uma bala Aqui o Capixaba Mas o Jair Preferiu bater pro gol É, mas sem travante Na cara do gol É, dificilmente Vai tocar a bola, né Ele vai bater pro gol Vai na cobrança Descanteio lá O Rubens Lá do direito Cruzou essa bola Lá dentro da área João Leme Tira de perna direita Aliás, o Palito Tirou de perna direita Ficou com o Camilo Na esquerda pro Merchid Passa não foi bom Foi nas costas Merchid não teve domínio Tirou o classe A Aí o João Leme Vai lá buscar a bola Do lado esquerdo O Rubinho vai em cima dele Não passa na frente Ali pro Pepe Saiu bem ali o João Leme Pepe pelo meio Com o palito Passou o Camilo Boa bola pro Camilo Tá na cara do gol Bate Camilo Bateu o Marcelão Defendeu Espalmão colocou pra fora Escanteio Mas que bolão do Pepe Meteu uma bola Espetacular pro Camilo Camilo Ajeitou o corpo Bateu o Marcelão Fez grande defesa É aquela bola Que o palmeirense Espera que o Guerra faça Que o Santista Espera que o Lucas Lima faça Que o Corintiano Espera que o Jatson faça Mas nenhum desses três faz Não Ô Pepe Vai lá resolver a situação No meio de campo Do Parmeira Rapaz Até porque o Guerra Já pensou Pepe E Moisés ali no meio de campo Melhor né Melhor porque o Guerra Não é nem jogador de futebol Rolou Exagero Ó o Calaceá Toca a bola pelo meio Com o Rubinho Rubinho passa no meio Se quiser mandar pro Ceará Eu quero hein Olha o Rubinho Fazendo fila E o Paulão tocou na bola O Paulão tá bem de zagueiro ali Rapaz Não é a dele Não é a dele Mas ele tá jogando bem Será que achou o seu lugar O Paulão Talvez sim Ô Jonathan Se você tivesse que votar agora Pro melhor jogador do campeonato Pro 50 mais Você votaria em quem? Rubinho É esse cara que tá com a bola aí Na direita pro Willcinho E você? Tô contigo Tô contigo Artilheiro muito importante Pro New York City Que é o líder Aí o Palito Na esquerda pro João Leme Virando o jogo do outro lado Pro Camilo Voltou pra buscar Conseguiu fazer o domínio Quando você quiser Seja a minha análise E o garoto a pinta Acho que tem muito jogo ainda Esperar um pouquinho mais Tá aí o Willcinho Pro Zeca Rubens Pro Rubinho pelo meio Bola passou pelo Rubinho Ficou aqui atrás com Com o Lira Lira deixou pro Camilo Capixaba vai na marcação Aí o Camilo Já adentrou ali o círculo central Deixa atrás a bola com o Merschit Na esquerda ele tem o João Leme Prefiro o Camilo aqui na direita Arbitragem tá parando o jogo Marcando o que? Marcando falta Falta no Camilo É a primeira falta do segundo tempo O que aconteceu aí Merschit? Merschit tá Deu um grito ali rapaz Tá com a mão no pé esquerdo ali Tá zoando hein Ele tá zoando Ele tá zoando A gente achou que ele se machucou Ó ele pode tomar cartão amarelo hein Se o Ronald quiser ele dá cartão amarelo Poderia ter tomado cartão amarelo hein É poderia 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 mesmo Mas é Tranquilo Favorável Tá perdendo o jogo Se tivesse ganhando o jogo acho que ele tomaria cartão Também Pra fazer uma horinha Vai lá o Camilo na cobrança de falta Três homens lá dentro Camilo colocou lá dentro Olha o Merschit Fez o porta-luz Mas o Marcelão tava esperto Rubinho Camilo já toma a frente ali pra Pra ficar com a bola Bom passo na frente Olha o Pepe Sai bem pro jogo o time dos Timbers Quem sabe agora diminui o placar Pepe deixou pro palito Do outro lado o Camilo Pepe Pro Camilo vai bater de primeira pra fora Linha de fundo Tiro de meta Vai sair jogando ali o Marcelão Agora começou a criar bem pelo lado direito O time do Porto Lantim Aí o Rubens Manda atrás pro Classe A Na esquerda pro Capixaba Aí pelo meio pro Zeca Zeca na esquerda pro Marcinho Pro Rubinho Marcinho Saiu Rubens Na direita pro Rubinho É Rubinho Sob marcação do Pepe Segurou mais a bola Toca atrás Classe A deixa a bola passar atrás Para o Marcelão Aqui na esquerda pro Capixaba Na frente pro Rubens Domina Rubens Vira Dá pra bater Rubens Preferiu na esquerda Pro Iucinho Tentou passar atrás Paulão tomou a frente dele Na sequência Falta a marcada do Iucinho Em cima do Paulão Na saída do jogo do time dos Timbers Manda isso a análise do jogo Então o Jonathan Cook Um jogo A la Campeonato Brasileiro Né Sérgio Decidido no primeiro tempo Né É Um jogo Tranquilo pro New York City O Portland Timbers até criou Talvez esteja Se resguardando Pro Pra semifinais Mas um jogo muito bom Pro New York City Ganhou ali no Papai e mamãe ali Na boa 3x0 fácil Aí o Rubens Passou pela marcação do Pepe Toca na frente pro Jair Pera aí meu Alguém fez falta no Jair Ele não cai assim Ele não cai assim Em cima da bola Na verdade Isso foi uma técnica Pra tentar o contra-ataque Que contra-ataque Pro time do Portland Timbers Porque quando o Portland Timbers Errasse Ele ia ficar sozinho Caído lá Ia pegar Levantar E fazer o gol Mas não deu certo Não deu certo Dessa vez Olha o cruzamento Pro Camilo Camilo não chegou A bola sai Tiro de meta Para o time do City Hoje aí Hoje aí Não me faz uma dessa Pelo amor de Deus Camisa 12 Rapaz Do Marcão Inclusive o Marcos Nessa semana Lançou a cerveja dele Marcos agora Tem uma cerveja artesanal A 12 Tá aí o Rubens Espero que tenha sucesso O Marcão E depois obviamente Que eu vou provar A cerveja dele Porque eu sou um cara Que adora uma cervejinha Tentou o cruzamento A bola batou no Paulão Pediu mão Olha que jogada estranha O Jair pediu mão E o Paulão parou na jogada E o árbitro não marcou não E o Paulão ficou parado Aí o Jair foi Deu um bico na bola A bola saiu pela linha de fundo Os dois acreditou Que foi mão O árbitro não deu O Paulão ficou parado O Jair deu um chute na bola Garoto atento Quem foi? O Rubinho Número 8 Rapaz acho que Olha a chegada do Camilo Bate pra fora O Camilo tentou tirar do goleiro Linha de fundo Tira de meta Rapaz acho que A maioria dos jogos Do 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 New York City New York City jogou No campeonato Oito vezes né Porque você tem quatro partidas Na ida Quatro na volta A maioria desses jogos Acho que o Rubinho Foi considerado o melhor em campo E hoje novamente né Impressionante Pelo menos metade Desses jogos Ele foi considerado O melhor em campo Tá aí o Palito Merchid De novo pro Palito Mas o passo errado Fez o corte O Wilson E deu certo E deu certo Aí o Gerson Mões De primeira pro Rubinho Passou no meio de dois marcadores Tá sozinho Tem que ir pra cima Passa pelo Paulão Pinto O golaço Rubinho O golaço 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 New York City Faz o quarto Do Rubinho Um dos mais bonitos Do campeonato O golaço Balta o cara Tirou dali o Marcelão Você tem algum amigo Que costuma sair com você Assim pros rolês Que é médico Ou que pelo menos É enfermeiro Alguma coisa da saúde Conheço bastante Enfermeiras Amigo enfermeiro Não É eu tenho Amigo enfermeira Também Mas Não tem amigo médico Não Tem falta aqui no No campo de ataque O time do New York City Lá na direita Ele tem a opção Do Ilcinho Prefere atrás Pro Zeca Na direita Agora sim O Ilcinho Pintou o cruzamento Prefere atrás A bola com o Zeca Na esquerda Pro Rubinho Tá aí o homem do jogo Três gols Vai pedir música Chute travado Do Rubens A bola sai E escanteio Vai pedir música Pro Rubinho Depois do jogo O Rubinho Vai pedir a sua música Pros três gols marcados De um golaço Terceiro Uma pintura O segundo também Bateu de chapa No canto do goleiro Sem chances Pro Tufão E hoje O Capita Não foi pro gol Só o Tufão mesmo Aliás Só o É o Tufão Escanteio de novo Para o time Do New York City De novo Vai Rubinho Pra cobrança Se posiciona Aqui pra bater E perna direita Tocou atrás Para o Capixaba Tem o Zeca Perto dele Prefere na esquerda Pro Rubinho Cruzou pro Zeca Errou o chute O Zeca Aí o Paulão Tirou pela linha lateral Arremesso Para o New York City Vai lá na cobrança De lateral O time do City Não vai dar tempo Não Apita o árbitro Fim de jogo Aqui no Residencial Seis Quatro para o New York City Zero para o Portland Timbers Os dois times Se garantem Como adversários Na semifinal Aqui da Copa 50 Mais New York City E Portland Timbers Na semifinal Garantidos Na próxima fase Vamos ver que música Que o Rubinho vai pedir Que o Rubinho tem direito A pedir música Rapaz Fez três gols Vamos lá pro campo Pra ver a música Que o Rubinho vai pedir E agradeço a sua companhia Nesta partida aqui no Youtube Pelo Semcamisa.com A música é essa daqui Do lado direito Da rua direita Olhando as lindas coloridas Eu Quando quis me aproximar De cima Eu quis me aproximar De cima De cima Esse é o Rubinho Do mundo Da rua Que me Seu Da rua Eu Li Seu Do lado direito Na rua Direita Olhando as lindas coloridas Eu A Do Mas quando quis me aproximar De cima De cima De cima De cima Do movimento Eu Estava pensando Que fosse você E na rua Direita Eu Voltarei Pra lhe ver Do lado direito Da rua Direita Olhando as lindas Coloridas Eu A Mas quando Eu Quis me aproximar De cima De cima De cima De cima Do movimento Imens Na rua Eu Perdi Do Lindo E A Direita Da rua Direita Com direita Aplausos Do Paulo Olhando As lindas Coloridas Eu A A A Mas quando Me aproximar De cima De cima De cima De cima Se você Não Tivesse Do movimento Imens Da rua Eu Li Perdi E cada Menina Que passava Para o seu Rosto Eu Olhava E me Enganava Pensando Que fosse Você E na Rua Direita Eu Voltarei Para lhe Ver Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri